Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fogos de Artifício. Hoje é uma rapidinha aqui, um vídeo bem rápido para a gente poder tirar uma dúvida. Uma dúvida que algumas pessoas me perguntam. Será que vale a pena você comprar uma girândula ou você fazer a sua própria girândula em casa? Aqui tem uma girândula 1080, só para a gente enfeitar o nosso cenário aqui. Vamos lá, a gente tem prós e contras, tanto da girândula feita em casa, quanto a girândula montada, que já vem e a gente já compra ela pronta. Vamos lá, da girândula comprada, o que é bom nela? É bom que você não vai ter trabalho para você montar. É bom que dependendo da marca e do lugar onde você mora, você vai pagar mais barato nessa girândula do que se você for fazer uma em casa. Mas o que é legal? É legal a questão da segurança. Por mais que você faça em casa a sua girândula, você tenha todo um cuidado, a girândula que vem já pronta da fábrica, ela tem uma qualidade muito boa e ela é muito mais segura, mesmo você tendo a sua experiência, enfim, você fazendo na sua casa, ela costuma, mesmo podendo vir alguma coisa errada, ela continua sendo mais segura. Porque foi feita numa fábrica e a fábrica tem as questões de segurança e tudo mais. Esses são os pontos que eu considero prós da girândula comprada. A girândula comprada, entretanto, ela tem os defeitinhos dela. Quais são esses defeitinhos? Eu falei que ela pode ser mais barata sim, dependendo da marca e do lugar onde você mora. Mas ela também pode ser mais cara, porque tem lugar que realmente o preço dos fogos são muito mais caros. Então, talvez, você consiga fazer uma girândula montada na sua casa bem mais em conta. Isso vai depender do tipo de fogos que você vai usar, do lugar que você mora, da marca que você vai comprar, enfim, desses pontos todos. O que também é ruim nela? Você não consegue escolher o efeito que você quer. Por exemplo, ah, eu gosto muito de um foguete, eu, eu, Matheus, gosto muito de um foguete da Pirocolos chamado Twitter Glitter. Ele é um 12x1, todo colorido, mas não colorido com cores, ele é com glitter, ele é verde, todo verde. E é muito bacana. Só que eu não consigo encontrar a girândula dele pronta para vender nas lojas de fogos. Então, se eu quisesse fazer uma girândula só com esse tipo de foguete, eu teria que comprar todos os fogos e fazer em casa. Então, isso é uma coisa legal para você que quer montar a sua própria girândula em casa. Você vai conseguir colocar o efeito que você quiser, o efeito que você acha mais bonito na sua girândula. Girândulas compradas normalmente não são assim. Com exceção de algumas marcas que já colocaram na sua própria linha, sem precisar de encomenda, como é o caso da Karuaru, que tem várias girândulas já exclusivas com o efeito dos foguetes deles. Mas não são todas as marcas que tem isso, então isso dificulta um pouco. Ah, eu esqueci de falar também uma coisa boa para essa e ruim para quando você for fazer em casa. Você não vai ter trabalho para montar uma girândula dessa aqui. Ela já vai vir pronta. Para você montar uma girândula em casa, você vai precisar fazer a sua própria base e depois ainda colocar tubo por tubo, depois passar o pavio e ainda vai ter o cuidado, vai ter que ter muito cuidado para não deixar esse pavio à mostra, senão ele vai pegar a umidade, dependendo do tipo de pavio que você vai usar, e aí vai estragar a sua girândula toda. Essa girândula aqui, ela já vem dentro de uma caixa apropriada, ela já vem embalada, bonitinha, então é mais difícil disso acontecer. Então esse também é um defeito para uma e uma qualidade para outra. Para a gente resumir esse vídeo aqui, a gente precisa botar pontos que vão variar de muito de uma pessoa para outra. Se você gosta de fogo, se você gosta do momento, você gosta de botar a mão na massa ali, então eu indico você sim a comprar os fogos e fazer a sua girândula em casa. Você vai ter mais trabalho, talvez, dependendo da marca e da região que você mora, você vai gastar um pouquinho mais, mas o gasto não é tão elevado assim não, não costuma ser tão elevado. Ele vai bater muito próximo de uma girândula pronta. Você vai conseguir botar os efeitos que você quiser e isso é muito legal. Agora, se você é uma pessoa que não entende muito de fogos, você talvez não saiba muito como que faz uma girândula, como que faz uma base, como você faz para botar os tubos, passar o pavio, se você não manja muito disso, eu indico vocês a comprar uma girândula pronta, que você vai chegar, não vai ter trabalho nenhum, você vai pagar um valor que é justo na maioria dos lugares, ou pelo menos aonde eu compro, eu considero justo. E você vai chegar, vai preparar ela lá, vai fazer as questões de segurança, vai escorar ela, acendeu, foi embora. Você não precisa se preocupar com mais nada. Então é isso. Tem o lado de lá e o lado de cá. As duas têm seus lados bons e ruins. Então eu indico vocês avaliarem bem, pesquisarem bastante, tanto questões de preço e questões de como fazer a girândula em casa. E é isso. No canal, aqui no nosso canal, tem alguns vídeos legais para vocês verem. Questões de como fazer base e tudo mais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse lado A e lado B, fazer girando em casa ou não. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder na medida do possível. Já deixa o seu joinha aí, tá ok? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Nosso canal tem muita coisa legal. E é nessa época que a gente costuma jogar muito vídeo bacana aqui. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau.